E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E mano, eu sou o mais poderoso desse jogo, eu estou incrível Hoje lança o Lineage, como vocês sabem eu já estou jogando faz um tempo E aí a Netmarble foi e me deu um pushzão na conta E olha o meu personagem do Lineage, meus amigos Olha isso, olha o meu nível, eu estou no nível 183, eu estou fortíssimo Eu vou usar aqui só as coisas que estão dentro do embargo e mostrar as coisas que estão dentro do embargo O Lineage está realmente muito legal, ele é um MMORPG massivo, até 200 pessoas simultâneas em batalha É insano, eu já fiz um vídeo do Lineage, eu vou deixar o link aí no topo da descrição do comecinho Mas agora já estamos muito avançados e é isso que eu quero mostrar para vocês Porque a promessa da Netmarble é que eles adaptaram o Lineage Para você conseguir jogar ele no pouco tempo que você tem no seu dia Então ele é um MMORPG com uma progressão gigantesca, você vai jogar ele por muito tempo Mas a promessa deles é que você vai conseguir puxar o seu celular Sim, ele é mobile, ele funciona em celular e hoje ele está saindo, o link está aí no topo da descrição É só você clicar que você já pode se inscrever e baixar, inclusive pelo meu link você ganha itens, viu? Fica a dica Então o jogo já está disponível para celulares Então a promessa deles é que você vai poder puxar seu celular e por uma horinha que você jogar por dia Você vai conseguir acompanhar a progressão do jogo e vai conseguir ser forte Um dos elementos muito fortes disso são as masmorras E é isso que eu quero mostrar para vocês, a masmorra diária no nível alto Então você clicar daqui em vindo em masmorra, você tem a masmorra normal E eu vou na masmorra diária E todo dia então tem essa masmorra que tem um boss Tem o nível fácil, tem o nível normal, tem o nível difícil, tem o dificílimo E tem o nível inferno Eu não aguento o inferno ainda, eu preciso upar um pouquinho mais Mas eu vou pegar o nível dificílimo Que já vai ser bem interessante Está em um nível bem alto, a gente tem que matar um boss E tudo isso, mano, é um jogo de mobile grátis, tá ligado? Tipo, é no seu celular, mano, no seu tablet de graça Eu já vou começar a jogar naquela bola de bobão aqui Já levei geral E tá nóis Tá, a gente precisa achar o boss, vambora Será que ele vai aparecer? Acho que ele vai aparecer aqui, acho que eu não preciso me movimentar não Ou preciso? Vamos avançando, vamos avançando Vamos procurar o boss aqui da masmorra diária E eu achei que ia ser uma maneira legal de fazer esses desafios, sabe? Enfim, mano, é de graça Já ouviu falar em de graça, tem injeção na testa? Não custa nada, você vai deixar e testar o joguinho Você vai ver que ele é realmente bem ilustrante E bem legal A parada de ser mobile, pra mim, me conquista de uma maneira assustadora, velho Eu acho muito da hora o fato da gente poder jogar um jogo Que a gente, mano, eu sonhava em jogar Lineage no meu PC, tá ligado? E tipo, meu PC não aguentava E hoje, mano, o seu mobile aumenta esse jogão Um gráfico incrível Ele usa Unreal Engine, né? Então, os gráficos deles são uma parada realmente legal Vamos lurar todos aqui, ó Vamos dar um só, se liga, ó Ai, ai, eu sou o mais poderoso desse jogo Amigos, e eu falei pra vocês Antes de começar o vídeo Então eu imagino que vocês já estão preparados Pra esta surra que eu vou dar nos caras Não é mesmo? Então vambora Olha aí, ó Olha, olha essa animação aí, mano Fala assim Mano, um jogo mobile grátis Desses gráficos A gente já vai concluir a maturra de ar Não vai ser nada difícil, pelo jeito Vambora Ah, amigão Por que tu tá tentando me ameaçar? Tá tentando me assustar? Vocês viram? Mano, mais hora que você pode jogar com seus amigos Ah, GG, filho Tá morto Isso que eu tô pegando levíssimo Com você Eu estou muito forte Olha, mano CGI no jogo grátis de celular Você tá maluco, velho É muito da hora, né, mano Para os ultradores Bom, selamos Concluímos Ganhamos 25 mil XP 15 mil de ouro E melhoria para a minha arma Obviamente que isso aqui Com o nível mais alto Eu tô jogando antes do lançamento Então não tem party ainda Não tem grupos Mas quando você puder jogar O provavelmente o servidor já vai estar cheio Mano, pegue este MMO Agora no lançamento Pra você conseguir acompanhar O ritmo da galera Você não vai se arrepender E deixa eu tentar fazer essa aqui Vamos fazer essa aqui Essa outra não é dificílimo Eu vou comprar a entrada nela Porque ela só lança amanhã, né Exatamente como eu falei Ela é diária Eu tô usando o cashzinho do jogo aí Pra... Eita, deixa eu ter um porte aberto Desculpa, queridos Vambora, vai Vamos arregaçar, vamos arregaçar Deixa eu vir todo mundo Vai, vai, vai Já tira o tornado aqui Já joga a porrada na cara Vambora, parça Arregaçamos Já chegamos arregaçando Já, vambora É por aqui que passa Então vamos tentar pegar mais um boss Então assim, mano Vale muito a pena Que vocês Opa, peraí Lura todos, lura todos, lura todos Tornadão Muito forte Muito forte, Patifinho Muito forte, Patifinho Vamos ver qual portão que abriu esse aqui Então vale muito a pena vocês começarem a jogar Eu vou criar provavelmente um personagem novo Pra começar no nível baixo Meu personagem tá nível 10, eu acho Aquele lá que eu já tinha criado E como eu falei O link tá aí no topo da descrição Mas clica aí E já pega o jogo Porque ele é de graça E é muito bom Vamos começar arregaçando aqui, velho Arregaça, 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 arregaça Bola, garoto Então é muito legal você acompanhar um MMORPG, né Do comecinho Galera low level e tal Porque se demorar muito Daqui a pouco tá todo mundo forte, tá ligado? Então vai ser o momento Vai lá, começa Pegar um MMORPG no lançamento E um bom E, mano, é uma experiência mobile, velho Quer dizer, isso já deixa tudo muito novo Eita, porra Bichão, quieta na barriga dele, velho Assustado, tchau, velho Tô bem forte Oficialmente não vai ser um problema Não é mesmo, amigão? Já tá morto Eu tô muito forte, mano Eu tô muito forte Ou seja, vocês tão vendo, mano Em pouco tempo a gente consegue fazer as masmorras E são as masmorras de ar O jogo tem uma campanha com história, sabe Toda uma timeline, começo, meio e fim Digno de um jogo AAA Com gráficos, qualidades, servidores É incrível, né, mano Eles pegaram Puta, a ideia é muito genial Você pegar um jogo topíssimo desse Que antes rodava nos PCs tops E hoje você coloca em celulares Que tem hardware pra segurar isso, né Isso é muito animal Então assim, mano Tem mais Olha o tanto de masmorra que tem Masmorra de experiência Masmorra de aldena Guardião do tempo Tem muita coisa pra fazer Tem, ó E sem contar Campos de batalha Fenda temporal Masmorra de monstro Olha o tanto de coisa Olha, mano Vocês querem PVP? Se você quiser PVP Já taca o dedo nesse like Que a gente vai trazer muita partida PVP pra vocês Mano, vamos ver Vamos fazer mais uma masmorra Vai, caguei Então eu vou fazer uma masmorra de elite Essas daqui são são pauleiras, tá ligado? Essas daqui, mano Na moral Se eu fizer essa aqui Por exemplo, nível 90, ó Já vai ser difícil Eu peguei a certa? Peguei Então vambora Que essa aqui já vai ser difícil E a gente já vai jogando E eu vou mostrando pra vocês E tem, mano Obviamente Nível 180 Mas se não me engano Ele vai até o 300 e pouco Então assim, velho É jogo pra uma vida De graça Uma baita experiência, velho A gente teve lá no evento Foi uma porrada de youtuber jogar e tal A gente fez guerra A gente fez PVP O 3x3 é muito animal É muito competitivo Ó, só no 3x3 Aqui a 3x3 já é Bem embaçada Se eu começar Se eu cercar muitos Aí vai ser ruim pra mim Eu vou guardar minhas skills Qual que é o meu objetivo aqui? Vou derrotar 50 guardas Beleza Já derrotamos 2 já E como vocês podem ver A parada já Se eu jogo Eu tô fazendo as opções Níveis baixos Pra poder mostrar pra vocês Os peticinhos e tal Tá ligado? Mas é complicado, mano Não é tão fácil, não Tem que farmar Tem que grindar Quem pode jogar meu RPG, mano? Ô, eu não vejo Eu não vejo Eu não vejo alternativa melhor, velho Jogar no seu mobile Em qualquer lugar Com um grupo de amigos De graça Tiozão Se você não clicou no link ainda Tô dando mole em mim, mano É só descer um pouquinho aí o vídeo E ir na descrição E clicar Pra pegar, mano Ih, tá pra demorar isso aqui, mano Olha aí Ih Desculpa, queridos Se liga Se liga o arregaço Que eu tô fazendo nos caras Mano, o jogo funciona super bem Acho que vale dizer isso também, né? Eu tô gravando aqui no meu PC No meu simulador No meu emulador Que é pra você gravar com vocês Com uma qualidade mais bacana, né? Não ficar com as limitações Da tela do celular Gravar com tela quadrada e tal Mas, mano Funciona em qualquer celular A gente testou em celulares Android Então, mano Foi muito do caralho, sabe? E a experiência é muito louca De verdade, assim Não tô falando da boca pra fora não Eles vão pirar Baixa o joguinho e joga Como eu falei É de graça Então não tem... Ah, não, gente Eu tô pegando o bicho errado Não, 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 não Não preciso pegar esse aqui não Preciso pegar só os guardas Ah, meu Deus Eu vou demorar o triplo Ô, queridos Desculpa, viu? Foi um acidente Foi um acidente Não era pra bater naquele ali, não É um guarda, só Guarda os válidos É o meu objetivo É matar eles Então vamos focar, né, mano? Vamos concluir essa masmorra aqui Ganhar a XP dela Já é uma masmorra treta Você vê que eu tô Apanhando mais os bichinhos Mas, né, não esqueça, tranquilo Eu peguei, mano Um nível não muito... Mano, um nível bem abaixo do meu Tá ligado? Porque, velho Se eu for fazer as níveis 180 É muito, mano É muito difícil Muito difícil mesmo, tá ligado? E aí, obviamente Se você estiver na progressão normal Nível por nível Montando a build e tal Eu, por exemplo, montei só metade Da árvore de runas, tá ligado? E, mano, a árvore de runas É uma parada importantíssima no jogo Eu vou até mostrar pra vocês Como funciona aqui também Deixa eu colocar ele aqui Pra ir batendo E eu vou mostrar a árvore de runas Pra vocês Pera aí Se liga A árvore de runas Do personagem Fica aqui E você vai pegando Esses fragmentos ao longo do jogo E você tem que ir subindo Esses níveis, tá ligado? Então você clica aqui Em marcação E você vê aqui, ó Ali na esquerda Você vai ganhando bônus Em cima das marcações Dessas runas, sabe? Então aqui na esquerda No caso, embaixo da câmera Aqui, então Tudo que você vai melhorando Né? Você vai Vou deixar ele lutando Lá, coloquei no modo Pra ele lutando Então vamos A página de runas Então eu vou fechar Essa página rapidão E você vai subindo Vai gastando Fragmentos de runas Fragmentos de runas Fragmentos de runas Toda vez que você termina Uma página Nem essa que eu vou terminar agora Não vê Vai marcar agora Então Subir tudo Que é pra subir Certo? E aí Você clica E abre Uma outra página De runas, velho E aí coloca E vai, tiozão E deixa o negócio sair Outra coisa muito interessante Que tem São as montarias Também Então assim, mano Tem muita coisa Dá pra criar clã Dá pra ir pra guerra Velho, pra ter Toda a experiência Em meu RPG Na palma Da sua mão De graça É surreal Não é? Enfim Então não perde tempo Clica no link aí No topo da descrição Estamos aí já com Deixa eu tirar Deixa eu voltar Eu não gosto Que ele fica gastando As skills errado E tá, nós Olha o pau comendo Talvez valisse até a pena Eu dar uma lurada em uns Vamos dar uma lurada Em uns bichos aí Vamos ver se eu consigo Acelerar esse farm Esse grind, mano Quem curte grind Da MMRPG, filho Meu Deus do céu E o mais da hora É que assim Ele é muito satisfatório Sabe? Você vê seu personagem Ficando realmente muito forte Deixa eu puxar vários Aqui, vai Tá tranquilo mesmo Vem você também Vem vocês dois Pode ir vendo Ah, não Eles pararam Tá tudo isso aqui, não Então é aquilo, mano Quem curte grindar Quem curte fazer quest Viajar em mundos De fantasia medieval Obviamente que eu tô aí Com o meu elfo Mano, tem guerreiro Tem uma porrada de bicho Irado fazer Tem anã Tem várias raças e classes Né? Cada raça E cada classe Com características Muito exclusivas Sabe? Então é muito animal Montar seu clã Montar seu grupo Chama um brother Chama os seus amigos É sério Pega esse link Passa pros caras Pra todo mundo Já começar com os bônus E joga, mano Joga Que eu garanto Que vocês vão curtir Pra cacete Bora, clã Vambora, clã Regaça Regaça Soca, soca, soca Soca os bichinhos 43 já, hein, mano E como eu falei Tá ligado? Vocês veem que foi uma missão Mais demorada Com bichos mais resistentes De cuidar de um por um Mas velho Rapidão você faz a quest Tá ligado? Tipo É um rapidão gostoso jogar Não se torna aquele negócio Maçante Tá ligado? É divertido É gostosinho Se distrai E velho Só no tempo que você tá Em transporte público É No intervalo Sem fazer nada Você vai Na hora do almoço Tá de boa Brother Nesses 30, 40 minutos Que você tem várias vezes Ao longo do dia Você grinda Ufa, rapidão E velho De final de semana Se os amigos grindarem com você Vocês vão entrar Pro PVP Topíssimo Faltar um só Já vamos usar tanto PVP skill aqui Por moral Caguei Já conseguimos mais uma missãozinha Mano Tão muito bolado, né Já Tão muito bolado, meu amigo Então é isso, meus queridos Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou continuar aqui Grindando e fazendo minhas masmorras E se vocês tacaram Dentro desse like E mandaram um comentário maneiro A gente traz um próximo vídeo Quando eu tiver nível 220 Por ali Que eu acho que já é um nível maneiro Pode ser Se você gostou Taca o dentro desse like Baixe agora mesmo Lineage O link tá aí no topo da descrição Muito obrigado Netmarble Mais uma vez por esse convite Também por terem dado esse boost aqui Pra poder trazer esse conteúdo exclusivo Em primeira mão Para você Queridos, um beijo Eu espero vocês no próximo vídeo Tamo junto Até lá E valeu